E aí, seus lindos! Como que vocês estão? Vocês estão felizes? Eu sou o Hugo, nós estamos aqui no Hub. Eu tô muito feliz porque eu tô aqui pra te falar sobre a biblioteca de jogos gratuitos que você tem pro seu celular e que tá disponível na sua assinatura do Netflix, beleza? Então, bora lá descobrir! A Netflix Games é uma biblioteca de jogos da Netflix que você tem acesso gratuitamente através da sua assinatura da Netflix. Então, você não precisa pagar nada adicional pra você tá tendo acesso a esses jogos. Inclusive, ele está incluso em qualquer pacote que você tiver assinado da Netflix, desde o básico até o mais top que tem. E esse recurso foi lançado em 2021 com apenas 5 jogos, mas não eram jogos que eram tão bons. E por isso que o Netflix Games não ficou tão conhecido assim. Mas, conforme o tempo foi passando, a Netflix foi investindo cada vez mais na sua biblioteca de jogos. E hoje eles têm mais de 50 jogos ali dentro dessa biblioteca e contém títulos que são realmente muito bons. Inclusive, títulos que eles pegaram jogos que foram lançados pra PC e eles trouxeram pra celular agora. Porque essa biblioteca de jogos é uma biblioteca que você só tem acesso em dispositivos móveis. Isso é até uma coisa que eu quero ressaltar. Que mesmo que o Netflix você consiga estar acessando ele por qualquer dispositivo, atualmente a biblioteca de jogos, que é o Netflix Games, apenas funciona em dispositivos móveis. Que são celulares, tablets, iPad, iPhone e os iPods Touch. Então, se você tentar acessar a biblioteca de jogos através do seu computador, através da sua TV, você não vai encontrar essa opção. Então, já fica ligado, já pega o seu celular pra você estar conferindo essa biblioteca. E a maneira que você pode estar acessando essa biblioteca de jogos, que é o Netflix Games, é através do menuzinho que você tem no seu dispositivo móvel, que fica ali a parte do início, de downloads, de novidades. Você consegue estar vendo ali um ícone chamado jogos. E quando você clica ali, você encontra diversos jogos. Você encontra essa biblioteca de jogos gratuitos, que você pode estar acessando ali e encontrando algum jogo que você tenha vontade de jogar. Você tem outras maneiras também de encontrar os jogos ali dentro do aplicativo da Netflix. Como, por exemplo, quando você está no início ali, onde aparecem as séries e filmes recomendados pra você. Quando você vai scrollando pra baixo no aplicativo, você consegue encontrar uma categoria chamada jogos para celular e tablet. E ali tem a biblioteca de jogos, que você consegue estar dando uma olhada em algum deles. Outra maneira também de você encontrar é quando você já conhece os jogos que você quer jogar e tudo mais. E você pode estar pesquisando pelo jogo específico que você quer ali pela barra de pesquisa. Como se você estivesse buscando uma série ou algum filme mesmo. Então, é muito legal você ver que a biblioteca de jogos, ela está realmente totalmente integrada ali com o aplicativo da Netflix. Agora que você já encontrou o jogo que você queria jogar, já deu uma olhada na biblioteca de jogos que tem ali dentro da Netflix, eu vou te ensinar como que você pode estar jogando esses jogos. Quando você clica em algum jogo, ele vai te levar pra uma página desse jogo, né? Onde ele vai aparecer meio que uma descrição sobre o que que esse jogo é e também um vídeo trailer te mostrando como que funciona a gameplay, a história ou algo do tipo e algumas imagens também que você pode conferir ali do jogo pra você ver se é esse jogo mesmo que você quer jogar. Quando você clica no botãozinho que tem ali escrito Baixe o jogo, ele vai te direcionar pra página do jogo dentro do aplicativo do seu celular, que é a Apple Store ou a Play Store, pra você estar baixando o jogo. Depois que você baixou o seu joguinho lindo e maravilhoso, você vai lá e clica em Jogar ou clica em Abrir o seu jogo. E a primeira coisa que vai aparecer pra você, que é uma coisa super legal, que é um dos recursos que nós temos aqui no Netflix Games, é que você pode escolher qual perfil que você quer estar utilizando pra você estar jogando ali. Então, se você tiver outras pessoas aí da sua família que queiram jogar os jogos e tudo mais, cada um pode estar jogando com o seu perfil assim, sem influenciar o progresso de cada um. Então, isso é uma coisa muito legal. Mas eu já quero deixar um aviso que os perfis infantis da Netflix, você não consegue estar jogando com esses perfis, porque cada jogo tem a sua faixa etária. Então, realmente, eles têm que estar limitando ali o acesso pra essas questões. Mas depois que você já baixou o seu jogo, já escolheu ali o seu perfil e definiu a sua Game ID, tá na hora da jogatina, meus amigos. E pra você sair desse vídeo já aproveitando a biblioteca de jogos da Netflix, eu vou te deixar três indicações de jogos que são muito bons pra você começar essa aventura de Gamer Mobile. O primeiro jogo que eu quero indicar pra vocês se chama Blooms TD6. Ele é um jogo super divertido de estratégia e destruição de waves. E o seu objetivo é criar uma equipe de macacos que destruam todos os balões que começarem a aparecer ali no trajeto, ali no mapa, e impedir que eles cheguem até o final da fase. E mesmo que a proposta do jogo pareça meio boba, ele é um jogo muito divertido, porque tem vários classes ali dos macacos que você pode estar colocando e pode estar aperfeiçoando. Durante o jogo vai aparecendo muitos balões. Então, você realmente precisa estar criando uma estratégia sobre quais macacos de quais classes você quer estar comprando e colocando ali dentro do mapa. E você precisa posicionar eles de maneira estratégica pra realmente impedir que os balões comecem a chegar no destino final. Então, acaba sendo um jogo que ele é super divertido e você precisa estar dando essa atençãozinha na questão da estratégia. Se eu for comparar pra vocês entenderem um pouco como é que funciona esse jogo, ele é um jogo que é bem parecido com a questão do Plants vs Zombies, onde você podia colocar certas plantas ali com certas habilidades pra estar destruindo zumbis. Nesse caso, você vai estar colocando macacos com diversas classes pra estar destruindo balões. Então, é uma coisa super legal. E quando eu falei pra vocês sobre títulos bons que foram trazidos do PC pra celular, esse é um jogo que é um exemplo deles. Blooms TD 6 é um jogo que foi lançado pra PC e que ele fez tanto sucesso que a Netflix acabou trazendo ele pra celular, o que é super legal porque é um jogo que combina muito sendo um jogo pra celular também. Então, acaba sendo um jogo pra você estar se divertindo e jogando nos seus tempos livres. Segundo jogo que eu quero indicar pra vocês se chama Liars Horizon. Ele é um jogo de aventura onde o seu objetivo é mergulhar entre montanhas e aproveitar o ótimo ambiente que está ao seu redor, porque ele mesmo sendo um jogo de celular, ele é um jogo que tem uma ambientação muito bonita e que é realmente um dos objetivos ali do jogo. Você tá mergulhando entre as montanhas, planando, passando por vários rios e florestas e realmente aproveitando a vista de cada lugar que você estiver passando. E conforme você vai planando e desviando de certos obstáculos ou algo do tipo, você vai liberando outras habilidades também, o que acaba deixando o jogo mais divertido. E o Liars Horizon, eu acredito que ele é um jogo que é muito gostoso assim, pra você realmente tirar um momento pra você estar dando aquela descansada. Então, eu deixo pra você uma indicação desses jogos de aventura que tem uma vibe bem gostosa pra você estar jogando. O terceiro jogo que eu quero indicar pra vocês se chama Transformers Lutadores. Alguma vez você tava assistindo os filmes dos Transformers e você olhou e falou cara, ver esses robôzões aqui daria um ótimo jogo de luta? Bom, meus amigos, agora vocês podem estar realmente jogando um jogo nesse estilo, porque descreve totalmente a ideia do jogo. A ideia do jogo é você estar utilizando ali, estar jogando com os autobots, com os robôs ali de Transformers, entrando ali em batalhas épicas de robôzão ali, cara. Então, você pode estar realmente selecionando vários personagens ali, inclusive conhecidos no universo do filme, como, por exemplo, o Optimus Prime ou o Bubble Bee. Você pode estar utilizando eles ali pra estar tendo batalhas épicas dentro do jogo. Então, é um jogo que vai ser super divertido. Se você gosta de jogos de luta e você quer algum jogo de luta pro seu celular, tá aí uma ótima indicação pra você estar jogando. Bom, meus amigos, agora vocês conhecem tudo a respeito da biblioteca de jogos da Netflix, ou Netflix Games. E agora vocês podem aproveitar esse recurso gratuito que vocês têm, porque a coisa boa é que hoje em dia todo mundo tem um celular e a maioria das pessoas tem a assinatura da Netflix. Então, realmente são jogos de qualidade que você pode estar aproveitando de uma maneira gratuita. E como que eu sei que são jogos de qualidade? Porque, como eu comentei com vocês, tem muitos jogos que eles foram lançados primeiro no PC, fizeram sucesso e eles trouxeram pra celular. E outra coisa que eu percebi é que esses jogos que a Netflix tem adicionado na sua biblioteca são jogos que realmente tem uma qualidade de jogos que são pagos pra celular. Se você for dar uma olhada em jogos que tem, por exemplo, na Play Store ou na Apple Store, que são jogos de celular pagos, eles são jogos mais bem trabalhados, porque realmente você tá investindo uma grana maior ali, às vezes os desenvolvedores acabam investindo mais tempo, então realmente tem... os jogos deles são mais atrativos. E nesse caso você tem acesso a, teoricamente, jogos que eles são pagos, mas você tem acesso de maneira gratuita, porque tá incluso na sua assinatura. Então por isso que eu digo pra vocês que nós temos uma biblioteca de mais de 50 jogos e são jogos realmente de qualidade. Teve vários jogos que eu tava olhando ali na biblioteca de jogos da Netflix que eu realmente fiquei com vontade de jogar. E olha que eu nem sou um jogador que eu gosto tanto de jogar no celular, mas eu olhei aqueles jogos e eu realmente fiquei com muita vontade de estar tirando um tempinho pra estar jogando. Então, meus amigos, se você queria se aprofundar no mundo de jogos, se você queria virar um gamer, tá aí uma ótima oportunidade, porque você tem seu celular, tem a Netflix, então, junto os dois e agora você é um gamer mobile, meus amigos. É isso mesmo. Agora você não tem mais desculpa pra não ser gamer, hein? Mas bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço que você deixe o seu like, porque assim vai potencializar o nosso vídeo, vai estar enviando pra outras pessoas também. E eu quero que você deixe o seu comentário sobre quais jogos que vocês testaram aí da biblioteca de jogos da Netflix e se vocês sabiam que esse recurso existia, tá bom? Eu quero saber a opinião de vocês. E se você quer ficar por dentro do que está acontecendo no mundo de jogos, eu te incentivo a estar se inscrevendo no canal do Hub Games, porque mesmo que esse vídeo está saindo no canal principal do Hub, o canal do Hub Games ainda continua rolando com vídeos todos os dias. E a gente está tendo muito vídeo legal lá no canal. A gente tem dica, tem gameplay e tem vários assuntos super legais. Às vezes a gente tem vídeos que a gente conecta o mundo de jogos com o mundo cristão. Então, cara, tem muito conteúdo legal lá pra você estar acompanhando. E eu te incentivo também a estar se inscrevendo aqui no canal do Hub mesmo pra você acompanhar os conteúdos que nós temos semanais aqui. E nós temos o podcast, nós temos conteúdo de esportes. Então, fica por dentro de tudo que está acontecendo, porque tem muita coisa boa rolando. E se você procura uma galera pra você estar conversando sobre Jesus e tá jogando junto com você também, tá caminhando junto, eu te incentivo a estar entrando pra nossa comunidade do Discord, do Hub Games, porque lá no Discord nós temos... Nós estamos sempre jogando junto, conversando a respeito da Bíblia, trocando uma ideia. E toda sexta-feira nós temos célula lá. Então, se você tem interesse de estar encontrando uma galera pra estar jogando junto, pra estar caminhando junto, eu te incentivo a estar entrando lá no nosso Discord, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês entrarem. Mas é isso, meus lindos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou.